o próprio perfil de operação sabe o que acontece é uma coisa que o pessoal não entende a gente não consegue mostrar uma coisa que é muito importante o pessoal não consegue entender isso os Estados Unidos eles não fazem, nunca fizeram guerra com um país peer to peer um país em paridade a guerra contra Afeganistão Vietnã né, Granada Iraque, esses países não tinham condições cara agora você vê a Rússia enfrentando 40 países, são 40 países armando a Ucrânia gente 40 países armando a Ucrânia 40 países armando a Ucrânia, a Rússia tá botando pra não a estratégia do Hezbollah é atritar Israel e eles tão conseguindo a estratégia do Hezbollah é atritar Israel a estratégia do Hezbollah é essa é atritar e eles tão conseguindo porque, você quer ver uma coisa? é, o negócio é que vocês tem que olhar aí procurem aí deslocados internos não tem estatística se fala em meio milhão de deslocados eu acho muito mais meio milhão de deslocados Israel é gente pra caramba cara meio milhão de deslocados Israel é gente pra caramba ô Rodolfo rolinha aí Rodolfo um grande abraço pra você tá meu amigo obrigado por tudo esse ano pelo apoio que você sempre deu pra gente aí tá pelo carinho apoio pra gente aí obrigado por tudo aí vocês não acham procurem a quantidade de deslocados internos de Israel vocês não acham esconder esse dado eles tão tomando mais cuidado com os dados de deslocados internos do que com os de mortes de soldados eles tão mais mais preocupados com isso aí você não acha esses dados deslocados internos Israel quer ver vamos ver uma coisa aqui esse artigo é do dia 22 de outubro ó no dia 22 de outubro no dia 22 de outubro você tinha 200 mil deslocados em Israel Nasser Hamid um grande abraço pra você obrigado pelos perchatos viu ó no dia 22 de outubro outubro você tinha 200 mil deslocados por Israel hoje não é menos que isso não diminuiu gente eu já ouvi falar em 800 mil deslocados eu já ouvi falar em 800 mil eu não tenho prova disso mas eu já ouviu falar em 800 mil deslocados então não tá fácil pra Israel não tá fácil pra Israel não sei como é que eles vão lidar com isso daí obrigado viu Marcel a gente tenta fazer um bom trabalho aqui é mas eles estão agora eles estão estão trazendo o pessoal de volta né aquele pessoal da 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 já tá saindo de lá né então eu não sei como é que eles vão lidar com tudo isso gente sinceramente eu não sei como é que Israel vai lidar com essas coisas aí é arrebenta arrebenta que é a economia do país mas você não eles escondem esses dados você não acha esses dados em lugar nenhum Rodrigo você não acha esses dados em lugar nenhum é eu sei o que acontece Marta a gente vai atrás de dados que interessam né a gente trabalha de uma forma muito séria aqui muito técnica né porque a quantidade deslocada indica que o país vai mal né bicho imagina o Brasil ter aí é nove por cento da população deslocada a dezoito milhões de pessoas dezoito milhões de pessoas Daniel um grande beijo pra você não esse povo vai voltar um dia cara mas o Israel o Hezbollah tá desarticulando a economia do norte de Israel Hezbollah tá tá desarticulando a economia do norte de Israel quanto é mais vai Diego já falha em um ano de guerra já tá durando três meses o pessoal tá falando em um ano de guerra e aí e a navegação e o o o Babel Mandé vai ficar fechado e se o americano perder um navio lá pode perder se perder um navio lá como é que vai ficar o o o o o o o o